Antes da gente ir pra pauta número 2, já que a Renata mencionou, esse trecho desse vídeo a gente tem que mostrar. É uma coisa assim, vergonhosa, vergonhosa. O papelão é que tem se prestado essa emissora de televisão. Então vamos mostrar esse trechinho e só acrescentar também uma reportagem da Gazeta do Povo. Até o Globo teve que reconhecer, até o Globo tem a seguinte chamada. Eu quero lembrar aqui a nossa audiência como que essa militância toda disfarçada de jornalismo falava que o presidente Bolsonaro ia praticar ingerência na Polícia Federal. Vocês lembram disso? Ele não conseguiu nem apontar o diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem, na época, porque essa prerrogativa constitucional foi usurpada pelo ministro Alexandre por conta de denúncias vazias na época do próprio Moro. E hoje está aí, não teve nenhuma ingerência no governo.